Enquanto as duas, que proximamente seriam mártires, Dona Tila e Máxima, passavam pela via, uma menina, chamada Secunda, mas na verdade seria a terceira daqui a pouco, ela olha da sacada de sua casa e percebe que as duas morreriam por nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, ela se preparou para saltar da janela. E vamos primeiro ao nosso gregoriano, para depois acompanharmos essa bela história. Estamos no início da Era Cristã, cidade de Tuburbo, estamos na África. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está no programa Caminhando com os Santos. Vamos cantar a Nossa Senhora para depois ouvirmos essa bela história. Amém. 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 Jesus Cristo e seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E ela, sem dúvida nenhuma, saltou da janela. Imagine! Deveria ter morrido na queda, mas Deus a protegeu. Nada aconteceu com Secunda. Por fim, ela virou a terceira. Ela chamava Secunda de nome, mas virou a terceira naquele conjunto. Elas foram levadas diante de Anulino. Secunda, que era mais nova, ficou um pouco reservada de lado. E as duas responderam a interrogatório todo, disseram que eram cristãs, que não abandonavam a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo para queimar incenso àqueles deuses falsos, feitos de pau e pedra, que nada valiam nem diante dos homens, e muito menos diante de Deus. Anulino indignado, porque ele tinha todo o poder na mão, como se fosse um todo poderoso. Pobre coitado, o seu poder terminou. E hoje, nós não sabemos onde Anulino se encontra. Mas as mártires, nós sabemos aonde eles estão, na glória de Deus, com a palma do martírio numa mão e o mérito da virgindade de outro. A virgindade é muito bonita. A prática da castidade feminina é muito bonita. Tem suas cruzes, mas tem suas luzes. E elas, com a força da castidade, com a força da virgindade, venceram aquele impuro que, diante delas, queriam que elas renunciassem ao puríssimo por excelência, que é o próprio Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E o que aconteceu? Elas não cederam e foram levadas para a tortura. Mas torturaram mesmo. Eles flagelaram a elas. Além disso, eles maltrataram de todas as formas. Depois de terem flagelado com as feridas que foram abertas, jogaram cal em cima delas. Elas foram muito maltratadas. E não morreram. Agradeciam por sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo, porque as almas que amam a Deus não recuam diante do sofrimento que o mundo oferece, porque o mundo nada vale, o mundo passa, mas a glória das virgens, a glória das mártires, a glória das santas permanece para sempre. Por isso que buscar a santidade é encontrar a felicidade nesta terra, carregando a própria cruz, para depois, tendo luz, glorificar a Deus por toda a eternidade. Elas lutaram, não cederam. Por fim, pegaram as duas junto com a segunda e jogaram, jogaram, portanto, pegaram as três e jogaram numa arena com feras. E um urso ali, nada fez contra elas. Por fim, ficaram muito indignados, resolveram maltratá-las um pouco mais e mandaram decapitar. As três, portanto, perderam a cabeça, foram decapitadas. Cabeças, pescoços cortados. Enquanto a vida abandonava o corpo humano, a vida eterna se abria diante delas. A história dessas três mártires, Santa Máxima, Santa Donatila e Santa Secunda, é pouco conhecida, essa história. São poucos detalhes que restaram. Entretanto, o que é certo, que aquela frase que tantas vezes colocaram nas atas dos mártires, pode ser repetida nessa história das três. Mártires, enquanto Maximiano perseguia com todo o poder imperial os cristãos, reinava Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinava naquela época, com a graça de Deus, reinará para sempre. Essas três mártires são filhas do reino dos céus, são seguidoras do Cordeiro, elas deram a vida, deram o sangue, mas compraram graças para que a igreja fosse triunfante e não cedesse diante das perseguições, porque as perseguições já vieram, as perseguições ainda existem e as perseguições virão. Entretanto, os perseguidores caem com a face por terra, porque quem ama a Deus não teme a nada, somente ofender a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a estas três virgens, que agora se encontram junto à Virgem das Virgens, a Rainha das Virgens, a Redina Vírdinum, que ela proteja a virgindade daquelas que se consagram a Deus, seja das religiosas, seja daquelas que entregam a própria virgindade, a própria castidade, para que Nosso Senhor Jesus Cristo, como o dono do templo do Espírito Santo, que é a alma de cada uma, para que Nosso Senhor Jesus Cristo reine em suas almas e seja glorificado pela castidade daquelas que realmente amam a Deus. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Santa Dona Tila, rogai por nós. Salve Maria! Atenção da Tila, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL